Grêmio está prestes a receber algumas informações e situações oficiais pelo Bitel. Na verdade, alguns clubes já fizeram algum movimento oficial. São eles, o Zenit, que propôs 6 milhões de euros num primeiro momento. O Grêmio recusou e agora estaria disposto a voltar com mais. Depois, o Arsenal. E a informação que a gente tem é que o Arsenal não chegou na proposta desejada ainda. E o Mônaco, que corre por fora. Questões importantes. Zenit, o jogador não quer ir. E Arsenal seria um destino mais provável barra possível. Aí tem toda uma questão para saber se ele entra nos critérios, nos padrões da Premier League. Se ele já preenche os requisitos necessários da Premier League. Mas é fato que existe uma possibilidade para lá. Mais do que isto, o Grêmio, segundo as informações de alguns colegas da imprensa especializada lá na Europa, estaria por receber uma proposta de 8 milhões de euros dos caras. Mas uma proposta formal, oficial e não só de boca.